Opa, tudo bem? Bom, a gente está falando daquela questão de editar arquivos do Office, né? E hoje eu vou mostrar como é que você pode gerar uma planilha com valores que você gostaria de ter na planilha e tal, mas baseado em dados que você já conhece, uma planilha que você já tem com fórmulas e etc, ok? Então, deixa eu te mostrar. Vamos lá, vamos começar criando uma planilha aqui. Olha aí minha planilha e ela vai ter aqui um preço e para o primeiro valor do preço, eu vou colocar um valor conhecido e absurdo e tal, 5, 4, 3, 2, 1, desse jeito, ok? Muito bom. Eu vou ter aqui um valor de alíquota que eu vou colocar 22%. Aí eu vou calcular o imposto. Assim. Ok. E vou calcular aqui uma margem bruta, que é o valor do preço menos o imposto, ok? Desse jeito, tá? Bom, você entendeu aí. Coloquei duas fórmulas e dois valores só aí, só para a gente poder trabalhar, mas essa planilha podia ser enorme, cheia de fórmulas, valores e etc. E vou colocar aqui agora formatação. Então, vamos colocar aqui assim um negrito. Vamos pintar a célula que é para o cara editar. Vamos colocar aqui formato de moeda. Tá moeda, deixa aí, tanto faz, entendeu? Não vou perder tempo. Vou colocar aqui um itálico na alíquota e... Nossa, que horrível, mas é isso aí. Vou salvar isso aqui no desktop com esse nome sugerido mesmo, book1xlsx. Olha aí, que espetáculo. Tá aí minha planilha, ok? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero fazer um código que gera uma planilha igual a essa aqui, mas mudando o valor do preço. Então, ó, tá aqui minha book1, né? Vou criar uma pasta chamada B. Ah, vamos terminar, o que é bem mais fácil. Aumentar aqui para a galera do celular poder enxergar o que eu estou fazendo. Acho que eu aumentei demais isso aí. Muito bom, e agora o que eu vou fazer? Unzip book1. Tá aí, vou remover esse arquivo book1. E o que eu tenho aqui? Eu tenho o conteúdo do arquivo Excel. Ah, porque o arquivo Excel, na verdade, ele é um zip contendo um monte de xls dentro e tal. Onde será que está aquele meu valor, hein? grep-r54321. Tá lá, ó. Tá dentro de xl-worksheets-sheet1, ok? Então, vou editar esse arquivo e vou procurar aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Tá vendo aqui? Vou mudar o valor para 1000. Vou abrir essa planilha. Opa, preciso zipar de novo, né? Então, vamos lá. Zip-r Eu vou chamar de gerado.xlsx a pasta atual. Tá aí. Aí, eu vou abrir esse gerado e você vai ver agora o problema. Vou abrir no WPS mesmo. Então, olha só. Aqui eu tenho o valor 1000, tá vendo? Mas olha aqui os valores do imposto e da margem. Não foram recalculados. Se eu vier aqui alterar, aí ele entende que tem que recalcular. Mas se não, agora parou, funcionou. Minha planilha está funcionando. Mas ele não recalcula os valores. Então, tem uma solução simples para isso. Que é a seguinte. A gente vai editar um outro arquivo aqui. Esse aqui, ó. Workbook.xml. Tá vendo? E ele tem... A tag principal dele é essa, o workbook. E aqui no final, eu vou incluir uma tag. Calc.pr full calc on load. Eu acho que é assim. E acho que é 1. Desse jeito. Vamos ver. Ah, agora foi com o arquivo de swap. Vamos outra vez. Isso. Vou tentar abrir agora. Vamos ver o que acontece. E, perfeito. Veio calculado. Legal? Quer dizer, o fato do formato do Office e o docx é a mesma coisa. Ele é um monte de XML em uma pasta zipado e com extensão docx. O fato desse formato ser assim, aberto, facilita muito a vida na hora que você ler, interpretar, escrever de novo. É claro que tem bibliotecas prontas para isso. Claro que você tem bibliotecas excelentes, inclusive. No Python tem bibliotecas para você escrever planilhas, para você ler planilhas, que funcionam muito bem. Mas, às vezes, você tem uma planilha realmente complexa e que você encontrar a célula certa com a biblioteca e mexer ali não é um trabalho simples. E só o que você precisa é gerar um valor lá dentro. Ou só o que você precisa é gerar uma aba. De repente, tem uma aba com valores e que nas outras abas isso vai gerar gráficos e etc. Mas você precisa só gerar uma lista de valores ali dentro. E, cara, muitas vezes eu achei mais fácil fazer desse jeito aqui. É realmente bem, bem simplesinho. Então, está aí o nosso hackzinho de hoje gerando arquivos do Excel que, na verdade, são um zip. Beleza? Bom, é isso aí. Agora, se você quer ir mais fundo do que hackzinho, se você quer, de fato, assistir cursos completos da Vise e assistir treinamentos mais profundos, você pode assinar o Campus Online. A gente vai deixar o link aí embaixo. É campus.vise.com.br Assinando o Campus Online, você tem acesso a conteúdos que são muito mais do que o que eu falo aqui no canal. Então, se você gosta do canal, você vai adorar o Campus Online. Beleza? Deixe seu joinha, deixe seu comentário. Valeu!